Vou fazer uma previsão aqui. A minha previsão é que em 2022 o Gaulês comece com o Valorante. A real é que se a Valve não mudar rápido, eu tô achando que esse CS aí vai falir, viu? Muito cheater, as empresas grandes vão começar a ralar fora. Já deveria ter falido há tempo. Não acho, eu acho o CS bom. Eu gosto do CS, gosto do competitivo do CS. Mas infelizmente a Valve não é uma boa empresa. E se esses casos de cheaters realmente forem verdade e começar a aparecer cada vez mais, o jogo não tanca, o jogo mama, né? Será que o Team vai se aventurar na gringa? Eu acho que ele teria potencial lá fora, mas... Mas eu vejo, sei lá, o T-Nose de repente jogando assim no mid da TSM, Cloud9, algum time assim, tá ligado? Eu acho o Team um ótimo jogador, velho. Acima da média aqui, tipo, do Brasil, assim, tá? E ele é um jogador constante, tá ligado? É muito difícil você ver o Team dando umas trolladas, tá ligado? Ou ele joga na média um game, ou ele carrega, tipo, joga bem pra caralho. Você nunca vê ele trolando. Você nunca vê ele com vantagem trolando, você nunca vê ele fidando. Ou ele tá, tipo, de igual pra igual, ou ele tá carregando. E a torcida da Pim gostou, né, de crucificar o Team, né? Crucificou pra caralho, né? Pinzete! Ai, volta, Cami, volta! Ai, Team Lixo! O poderoso tubarão persegue sua presa! Eu não sei porque ainda tem gente que desacredita do BRTT, velho. Não sei qual que é o problema que as pessoas têm, velho. O cara tem não sei quantos riscos na cara, velho. Ele ganhou coisa pra caralho, velho. Eu não sei qual que é a dificuldade em respeitar a história do cara, velho. Será que o Brasil que não tem ADC é bom? Cara, eu acho que a gente tem ADC é bom. Eu gosto do BRTT, gosto do Micão, gosto do Absolute, gosto do Titã. Não acho que o problema sejam os ADC. E ADC é bom, tipo, bom que não pipoca, velho. Tem uns caras que pipoca muito, velho. Por isso que eu não considero bom, velho. Correi. Parai, trolei. O que importa é aumentar o ENTAC. Esse cara aqui me solou. O que é que... O pior é que eu tô fodidinho aqui, hein, mano. Vai dar uma pegada, hein, velho. Vai dar uma pegada. O que pipi sem chaco é no máximo platino. Mano, faz muito tempo que eu não jogo LOL, amigo. LOL é um jogo que você precisa jogar horas por dia pra ficar muito bom, velho. Não adianta me crucificar, velho. O cara fica um mês sem jogar LOL, velho. No primeiro dia ele vai passar um pouco de fome, velho. Depois que ele jogar 10 games, ele vai estompar, se o cara for bom, velho. A questão é que, além disso, eu sou troll, né, velho? Eu sou uma foca aqui, ó. Qual que é o barulho que a foca faz? Pegar uma lentezinha aqui. Agora é interessante começar a fazer um trabalho de tirar a visão, tá ligado, chat? Ah, uma dica que eu dou, rapaziada, é pra você, quando dá recall, não virar um vegetal, tá ligado? Por mais que você esteja aqui na base, olhando pros itens, você tem que tá olhando no minimapa e prestando atenção no seu mid, viu? Porque não é porque você deu recall que você não tem obrigação de ficar pingando, tá ligado? Quando o cara dá mia. Tem muito cara que acha justificável o ato de dar B e não precisar comunicar nada. Isso acontece até no Challenger. Quando eu tô muito tryhard e tiltado, eu xingo os caras, eu chego a xingar os caras por isso. Prolei. Mas também com graves desse, né? O que você vai fazer? Eu fui na embala, tá ligado? Pô, caralho. Pô, eu podia ter me curado esse pai, hein? Eu vi a TT do LoL 11.10. Cara, se for a próxima TT que vai melhorar a jungle, eu vi. Talvez eu me sinta um pouco hypado pra jogar a próxima TT. Será que essa tática de comeback vai ser boa? Eu acho que quebra um pouco a jungle, porque o cara pode gankar infinitamente. Cara, a parada é que vai parar, mano. Se tem um cara que fica forte farmando, vai ter outro jungle que vai ficar forte gankando. A parada é que hoje em dia, se um jungle escolhe ganhar o jogo gankando e abusando da burrice do time inimigo, eventualmente o jogo vai ficar even porque o outro jungle só farmou igual um animal, velho. Existiu uma época no LoL que a galera gankava bastante e os junglers que não eram bons gankando e perdiam 3v3, em vez de gankar, eles tinham que pensar onde o outro jungle ia gankar pra ficar dando shadow, dar counter e tal, tá ligado? Hoje em dia, o cara não precisa fazer isso, velho. É só ele pegar um kartos, jungle, qualquer merda, um deer que farma pra um caralho, enquanto tá o cara se fudendo ali pra gankar pra achar play, o cara tá farmando. Foda-se. Ai, Vane, como você é inteligente! Responde no chat ao e ainda acerta a ward. Que cara inteligente. Vão se fuder, seus filha da puta. Conjunto o caralho, vai se fuder. Ai, trolei! Ai, eu trolei! Quente, porra! Tu podia ter lutado antes! Girl, I can't move! Mas eu tô suave, é, eu só queria jogar jungle mesmo. Jogar mid foi meio paia, velho. Toda hora eu tomava gank, sei lá. Esse cara que tá na jungle aí é meio troll, né, mas... Paciência. Fazendo o ranking de Jallenger, caras bons e caras ruins vão aparecer, né? Ih, errei. Nossa, Graves, tá jogando comigo? Agora a Lux vai acertar exatamente aqui onde eu tô. Não. Perder esse game é o Dossub? Porra, o que eu mais quero é perder e ir pro próximo, velho. Ô, louco. Pô, sabe o que é mais engraçado, velho? É os caras irembaram eu falar na minha live. O mais engraçado é ser mais fácil prata do que um streamer. KKK. O mais engraçado é ser mais fácil prata do que um streamer. KKK. Carregar. O cara, ele tá jogando de Yumi dentro de outro jogador e não consegue nem se expressar por meio de palavras, velho. Eu preciso de um tradutor aqui, velho. Sim, ficou nervoso. Jogar a próxima DZ aqui, eu escorrega um Prime. Interessante a proposta, hein? Mano, me ajuda aqui, vai. Por favor. É, gasta tudo e mata essa piranha. Ah, impossível. Nossa, eu tinha as onhas e eu trollei. Vai, vai, vai. Dá pra matar geral. Quem tá no cara? Perdemos. FF. Por que o Darius falou que você é um merda e não carrega no prata? Se ele realmente falou isso, ele poderia aproveitar que ele já falou isso e me explicar como ser foda, né? Mas é que ele tem um segredo aí do sucesso. Será que ele falou isso? Devia ter deixado pro monstro da Jungle, que não sabe jogar contra um Gold. Eu fico perplexo com a quantidade de pessoas de Warren Buffet, Bill Gates, Isaac Newton. Gênios, gênios, que embora estejam no LOL, você já vê tamanha grandiosidade no prata. Gold. Com tanto potencial pronto pra ser desabrochado. Cara, é cada argumento que você fala, nossa, eu nem sei quantas vitórias e derrotas. O Last of Us morreu. Cara, por enquanto eu vou jogar LOL e o Resident Evil Village. Tem que eu volte pro Last of Us em breve. Mas por enquanto não é minha prioridade, não. O que é, Loh? Ouro 4. Ouro 4. Ouro 4. Ouro 4. Ouro 5.